É possível fazer a aprendizagem ativa e que passe por muito mais do que aquilo que é o depositar de informação dentro das crianças. Eu penso que a base do modelo transmissivo é a ideia da criança que vai recebendo em camadas informação, que é depositada por um ser externo, que é o professor, e que lhe transmite a informação. Depois haveria aqui outro eixo que seria a interação e que no modelo transmissivo típico é uma interação unilateral com grande estigma de autoridade. É impossível os professores fazerem muito com 20 ou 30 crianças em comboio viradas para eles naquelas mesas e naquelas salas. Nós não gastamos muito tempo a discutir um programa curricular que me parece claramente totalmente ultrapassado. O que fazemos é mostrar que ainda assim é possível fazer a aprendizagem ativa, é possível mesmo assim fazer mais e melhor. Criámos um grupo de profissionais que estão extremamente aflitos, como psicóloga diria que muitos estão deprimidos, que estão ansiosos, que estão com uma baixa autoestima imensa. Era fundamental que se desse atenção aos professores. Esta ideia de, aos 14 anos, as crianças escolherem áreas curriculares, decidirem logo se querem ou não ir para esta ou para aquela área, isto é contra a natura. Quando começamos a fazer entrevistas a estas crianças, jovens, adultos, encontramos pessoas muito revoltadas. Estão revoltadas com o professor, que se impõe, não têm estratégias de interação, não há estratégia inovadora que dê num sistema autoritário, e é o sistema que existe na escola e, portanto, isto é um choque impossível de se dar a volta. Não se pode dar ao professor uma cana quando não existe água. A mim, aquilo que mais me preocupa neste momento, é a saúde mental das crianças. Depois, eu acho que os professores estão esgotados. Preocupa-me imenso a saúde mental dos professores também. E eu percebo que os pais não fazem mais porque têm um receio. Mas que me parece que o receio tem, pura e simplesmente, a ver com a avaliação, com os exames e com os números de clausos. E eu estou convencida que, com o digital, os números de clausos têm a possibilidade de acabar. O sistema, por exames, é óbvio que tem que acabar. Se arriscássemos a encontrar uma forma de as pessoas poderem escolher o curso que queriam, a formação que queriam, o saber que queriam, e tivessem direito a isso, porque este direito é negado a muitas pessoas. Muitos dos professores podem ser substituídos pela inteligência artificial porque debitam matéria. Eu acho que o número de horas que, neste momento, o Ministério exige que estejam as crianças com um adulto dentro de uma sala de aula também já faz parte do passado, porque vimos agora com o online que até foi necessário reduzir estes tempos. E aí Obrigado.